Segura a porta! Bateu. Foi sem querer. Não tô entendendo você, Caruso, com essa porta. Foi sem querer. Não tô te entendendo. Por quê? Não tô te entendendo. Por quê? Não sei, você tá com deboche que eu não tô entendendo. Deboche do quê? Porta, tipo... Ué, bateu, como eu posso fazer? Vou falar e desbater a porta? Não, ué, segura. Foi sem querer, ué, às vezes eu esqueço. É, tô vendo. Não é deboche. É, mas hoje o Caruso tá, ó... Ele tá meio... Tá meio fora da casinha. Você manusei a panela azul? Tá bom. Não, mas ele só encostou. Ele não usou, ele... Eu não encostei na panela, eu peguei aqui. Não, mas não pode, velho. Tá, ó, você quer fazer treta? Procura outra pessoa, porque eu não tô afim. Tenta do quê, Mahmoud? Para de ser babaca, velho. Chega. Toda vez, velho, você acha que quer briguinha, mano? Toda vez... Conversa. Conversa sobre o quê? Conversa. Eu não tô procurando briga com você, não, velho. Eu não encostei na panela. Eu não entro na sua, não. Você é moleque, velho. Eu não entro na sua. Eu não encostei na panela, eu peguei... Ah, você não encostou na panela? Você mexeu aqui, mas qual o problema? Deixa pra lá isso. A gente tomou outra punição, eu só falei isso. Você não falou sem microfone. Não pode falar nada pra você. Você não falou sem microfone fora da piscina, Karu? Falei, mas eu tomei uma punição. Então tá. E pronto, todo mundo foi punido. Então tá. Da outra vez você comeu um negócio e não falou nada, falou? Certo. Não, mas vocês viram. Agora você saiu aqui e falou, ó, a gente vai tomar outra punição, Mahmoud. Ok. Então pronto. Eu não to caçando briga, não, velho. Um dia que eu caçar briga, você vai saber. Então tá ótimo. Entendeu? Eu não sou a Ana Paula, não, viu, velho? E eu não sou você. Então pronto. Fala de bobeira. Então pronto. Então você coloca na sua e me deixa em paz. Só isso. Você me deixa em paz. Porque você é moleque. E você é um babaca. E você é moleque. E você é um babaca. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você é moleque. Sabe por quê? Você faz as coisas e depois você fala que é sem querer. Então seja homem. Mas foi sem querer. Foi sem querer. Seja homem. Seja homem. Só isso. Foi sem querer. Seja homem. Seja homem. Porque se fosse com querer, Caruso, eu ia comer um brigadeiro. Eu ia comer uma banana. Eu ia comer uma banana. Seja homem, seu bundão. Você é bunda mole, velho. A câmera viu, senão ia ser enxotado esse problema. Você é bunda mole. Ele mexeu no negócio. Você mexeu no negócio. Você sabe que você mexeu. Mas foi sem querer. Mas foi sem querer. Por que você tá voltando pro assunto de semana passada? Porque você mexeu e você falou que ia mexer. Então cala a boca e esquece. Cala a boca você, ó. Você falou pra mim. Esquece isso aquele dia. Eu falei. Eu falei isso. Não, né? Eu falei isso. Para de gritar. Só que você manuseou o negócio. Chega. Eu falei pra você. Chega. Chega. Para de gritar. Só isso. Chega. Mais uma vez. Mais uma vez. Desde cedo você tá querendo essa briga. Ele manuseou uma panela que não é do grupo dele. Se tomar comissão, gente. Bota em mim. Deixa, deixa. Se tomar comissão. Mas o que será que aconteceu que o Carlos ficou puto com ele? Será que ele mexeu na panela do tá com nada? Tá com tudo? Não. A gente não riu, né? Relaxa. Não vou responder demais. Eu vou sair lá pra fora. Dá licença. Vai lá fora. Eu não tô discutindo. Eu falei meu ponto de vista. Você mexeu na panela. Só que não pode falar nada pra você. Não pode mesmo. É, então. Só estrela, né? Agora pode contar pra mim o que aconteceu? É porque eu joguei o sal na panela e fui bater o purê. Aí ele veio mexer a comida. Entendeu? Aí o Carlos falou, não pode manusear a panela. Senão a gente vai ter uma outra punição. Calma, cara. Calma. Não, mas eu fiz nada, velho. Eu tava ali, eu levantei. Eu levantei na hora que ele foi mexer na panela. Relaxa. Não vale a pena. Gente, ele votou em mim duas vezes. Me chamou de falsiane e fica querendo colocar a casa inteira contra mim. Ele já tá mais tranquilo lá. Fica tranquilo aqui. Tá bom? Ele tava ali sentado na cozinha esperando uma oportunidade pra qualquer coisa. Entendeu? O que será que tá acontecendo? Ontem ele já tava bravo. Foi ignatio comigo aqui fora. Aí depois eu falei, mas o que você tem? Ele falou, ah, nada. Queria puxar a briga. Ele queria briga. Ele queria. Ele tava ali na cozinha querendo briga. Não conseguiu. Na próxima vez, quando eu forem pro taco com tudo, eu vou zoar o barraco também, mano. Aí quero ver. A gente vai ficar até o final do programa comendo ovo, arroz e feijão. Beleza? É isso. Calma. Quero ver alguém encher meu saco agora. Porque dá umas merda, o nego vai lá e fica lambendo o saco dele. Tá ligado? Quando nós que estamos perto de você, que gostamos de você, falarmos, para, segura a onda. Segura, mano. Para, marmude. Para, marmude. Não é por mal. Você tem que escutar a gente, porque a gente tá de fora. A gente tem que opinar quando a gente tem uma opinião. E quando... Por isso, cara, eu nem gritei com você, mano. Eu já falo alto, mamude. Tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Entendeu, cara? Eu não gosto de levar isso pra frente, não, mano. Sabe? Se eu te ofendi de alguma forma, cara, desculpa e segue o jogo, sabe?